E essa é pra você, que tava esperando a Sucesso. Já costuma comprar na Sucesso? Abre aquele sorriso, porque tem muita novidade. Você que nunca veio, venha conhecer, venha de pertinho. O que é Sucesso que a gente fala tanto no Shop Tour pra você? É uma empresa, uma loja que é fábrica, fabricante de semi-joias. E joias também, né? Você tem parte em ouro aqui, Érica. Isso, nós vamos mostrar, porque dia 12 é dia dos pais. Então dia 5, domingo, nós vamos estar aberto, tá? 5 de agosto. Você tem que ter muita variedade, pulseira, pingente, tá? Nós temos, ó, pulseiras e pingente, tá? Pingente de Santos aí, ó. Em ouro, saindo 3 parcelas de R$36. Isso é ouro de 18 quinhais? Ouro de 18, com certificado de garantia. Olha, e essas peças trabalhadas? Muita novidade em prata, tá? Nós trouxemos também chaveiros em prata, pulseira unissex, tanto masculina como feminina. Então aqui você vai escolher, ó, tantos chaveiros aqui em prata, quanto qualquer uma dessas pulseiras aqui que ele tá te mostrando agora. Novidade, peça bem trabalhada, diferente, né? Anéis saindo por R$30. Lembrando que eu tô passando só preço de varejo. De varejo, se for no tacado, preço melhor ainda. Melhor ainda. Certo? R$30 a peça aí. Olha esse crucifixo também com pedras brasileiras, né? Bem diferente, trabalhados. Aqui, corrente... Agora, dia 26 foi dia da avó, então não pode esquecer, tá? Nós estamos aqui com a correntinha com pingente de pedra, tá? Brasileira, saindo por R$8,90. R$8,90 a peça. E temos muitas outras coisas também. Preço de varejo, como a Erika falou. Se for no tacado, é mais barato, tem facilidade de pagamento, aceita todos os cartões. Cheque predatado, tá? Chequinho lá pra frente, aceita? Isso. Tem dois endereços? Temos dois endereços, só que antes, acima de R$50,00, você ainda leva o charuto de chocolate presente. Bom, beleza, o charuto está lá na frente, ó. Quer mostrar? Só correr até lá. Endereços? É, tá tua peça, tá? O telefone 294-9988 em Santa Mar, na Avenida Guarapiranga, 752, loja 95. Telefone 55239696, aqui perto da Ponte do Socorro. Charutinho de chocolate, então, pra compras acima de? R$50,00. Nasce sucesso, tem muita novidade. Cortes, vai adorar. Cortes, vai adorar.